Nós estamos neste momento na rodovia Raposo Tavares, em frente ao posto Marajó, onde dá acesso aqui a rodovia Manilo Gobi, acesso a Paraguai Sul Paulista e também sentido Presidente Prudente. Alguns veículos, caminhões parados aqui sobre a pista, policiamento rodoviário também já está aqui, o movimento aqui na rodovia começa a ficar um pouco lento, devido aos caminhões parados. Nós vamos mostrar agora um pouco como está aqui na rodovia Raposo Tavares, em frente ao posto Marajó. Fora PC, Fora PC, Fora PC! Fora PC, Fora PC!